Sou da Regional SP Santos, sou preletora e pratico a Seiiti Noé há 38 anos. Embora tenha essa longa trajetória dentro da Seiiti Noé, na verdade minha vida passou a mudar quando eu comecei a participar realmente do ciclo de estudos da educação da vida. O SEV na minha vida sempre foi o divisor de águas. Eu sempre pratiquei o ensinamento, sempre trabalhei dentro do movimento, mas o SEV me fez abrir meus horizontes. Comecei a ver a vida de uma forma mais ampla e os próprios ensinamentos eu passei a ver de uma forma completamente diferente do que eu via até conheci. Eu trabalho numa escola, sou coordenadora pedagógica e como a proposta do SEV é reeducar-se para educar, foi a partir daí que eu comecei realmente a mudar a minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas, os meus conceitos a respeito da vida e da educação. Então a partir daí eu comecei a ver resultados concretos na minha vida, no meu trabalho, mudanças de um dia para o outro, simplesmente por mudança de postura. E eu acho que é um ensinamento que a gente tem que abrir para o maior número de pessoas, educadores, que procurem o SEV, que participem, porque realmente vai mudar radicalmente a sua vida e vai mudar o ambiente e a sua volta. Porque sem prática, sem essa conscientização, a gente não consegue mudar as coisas. Então é através da nossa mudança, da forma de enxergar as coisas que a gente vai fazer no tempo que o mundo comece a manifestar aquilo que a gente deseja, que é paz, harmonia, ver as crianças felizes, ver as crianças crescerem com uma postura diferente, com uma conscientização de sua própria vida e isso foi o SEV que me deu. Nós estamos participando em Santos, temos um grupo muito bom que já fizeram o primeiro ano, estão ingressando esse ano no segundo e são pessoas conscientes que participam ativamente do movimento e estão mudando as suas vidas através desse ensinamento. Então eu convoco e convido a todas as pessoas a vim participar com a gente do SEV, Ciclo de Estudos da Educação da Vida. Muito obrigada.